Oi meus amores, mais um vídeo aqui do canal. Eu resolvi iniciar esse vlog, gente, agora à noite. E são umas 8 horas agora. E eu resolvi iniciar esse vlog, gente, agora. Porque eu e meu marido, nós resolvemos vir aqui, perto da nossa casa, um lugarzinho aqui que tem, pra poder praticar exercício físico, essas coisas. E eu resolvi iniciar esse vlog agora, né? E eu vou terminar amanhã com vocês. Então a gente já tá aqui. E aí eu vou mostrar pra vocês aí alguns exercícios que a gente vou fazer. Ó, tem alguns meninos brincando, de bola. Alexandre tá aqui. Tchau. 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 Então, gente, agora eu sentei aqui um pouquinho porque começou a me dar cólica, aí eu parei um pouquinho e Alexandre veio aqui agora pra fazer barra, vou mostrar pra vocês, aqui atrás tá o mar, maravilhoso aqui, ó, não tá chovendo, tava chubiscando mais cedo, eu achei que nem fosse dar pra gente vir aqui na rua, né? Mas acabou que parou de chover, então deu pra gente vir aqui na rua um pouquinho e aí aconteceu que começou a me dar cólica, daí eu parei uns exercícios, né? Vocês viram aí um pouquinho, é... Ai, deixa eu tirar essa máscara Sem ninguém aqui, então podemos ficar sem máscara É... nós viemos aqui na rua também pra poder comprar algumas coisas pra fazer a janta Só que por causa do lockdown, gente, o mercado já está fechado Agora são... 8h40 e o mercado já está fechado por causa do lockdown É... eu não sabia que ia fechar tão cedo assim Porém, fechou, né? Aí a gente vai comer o que tem mesmo em casa É... quando eu chegar eu vou mostrar pra vocês E o mercado tá bem aqui, gente, em frente Da onde ele tá fazendo barra aqui, vou mostrar pra vocês Tá fazendo barra ali, ó, e o mercado já é ali, ó Tá vendo ali aquela placa vermelha? Então o mercado é ali E... já está fechado, tá tudo escuro Aqui, gente, ó Como eu mostrei pra vocês, o mar Tá meio deserto também, né? Porque... por causa do lockdown Tinha algumas pessoas fazendo exercício físico lá na frente Onde a gente tava Mas era bem pouquinho E... geralmente fica sempre alguém correndo Aqui na... na areia aqui, ó Sempre tem alguém correndo aqui Mas... hoje não tem ninguém Essa semana acho que também não teve ninguém aqui Chegamos agora em casa Esqueci de filmar pra vocês Que a gente já tava indo pra casa Mas eu acabei de chegar Gente, e só foi Eu começar a fazer algum exercício Alguma coisa Que começou a me dar uma cólica Que eu tô até agora sem entender De onde que essa cólica veio Aí eu parei, né? De fazer o exercício E agora eu só quero tomar um banho quentinho E... colocar uma meia E o pijama E ficar aqui, gente Esperando começar a Big Brother Eu vou agora, gente, lá pra cozinha Pra poder ver o que eu vou fazer de janta Porque... como eu falei com vocês O mercado já estava fechado A gente ia comprar carne, né? Alguma coisa assim Pra poder fazer pra janta Eu tava com vontade de comer bife Então... Só amanhã mesmo E... E é isso Vocês viram, gente? Que eu mostrei pra vocês Os cachorros Quando a gente vai colocar o carro pra dentro A primeira coisa que eles fazem Essa hora Eles já sabem a hora certinha Tipo, que é essa hora A gente vai liberar eles Pra eles poderem ir pra rua, né? Porque essa hora Eles na rua Eles fazem uma algazarra Agora o Alexandre Tá lá na frente com eles Mais um pouquinho Enquanto eu entrei Pra poder começar a adiantar a janta Agora já são nove e dez E eu vou começar a fazer a janta agora Começar não Já tem feijão pronto É... Eu acho que eu só vou fazer um arroz fresquinho E... Vem alguma coisa de carne, né? Que eu acho que eu vou fazer peixe mesmo Só que tem um porém Eu acho que o peixe está congelado Mas, gente O bom é que descongela Tipo, super rápido, né? Então Coloco na água E tá tudo certo Oi, gente Dia seguinte já Já são Meio de pouquinho Uma hora E eu comecei a fazer o almoço aqui Coloquei um topperzinho aqui Porque tá calor demais E... Como eu falei com vocês ontem Que eu tava com vontade de comer bife Gente, a gente já foi no mercado Esqueci que eu tava gravando o vlog E esqueci de gravar pra vocês Mas a gente já foi no mercado E já compramos o bife O que a gente ia fazer pro almoço E eu vou mostrar pra vocês O que a gente vai fazer, gente Pro almoço, tá? Já... Vou deixar temperadinho aqui o bife Gente, já fiz um temperinho aqui, ó Eu gosto de colocar Chimichurri Esses negocinhos Temperinhos naturais Coloquei um pouquinho de sal E coloquei também Alho E aí eu gosto de temperar assim A carne já tá aqui, ó A gente comprou já Lá no multimarketing Já tem arroz pronto Eu vou mostrar pra vocês Minha gente comprou Banana da terra Pra poder fritar Porque eu gosto de comer com carne Fica gostosinho, né? E tem... Acho que a abobrinha também Que eu vou fazer Gente, eu já temperei aqui, ó A carne E aqui, gente, tá a abobrinha, ó Que eu vou fazer E aqui tá a banana da terra Que eu falei com vocês Que eu ia fazer Então primeiro eu acho que eu vou cozinhar ela E depois eu vou fritar Porque eu descobri que fica mais docinha Então é melhor E aqui a banana já tá Cozinhando Já dá pra mim Desligar o fogo Vou cortar assim, ó Em modela Meio grossinha Assim E depois eu vou cortar em comida E aí E aí Tchau, tchau Ó gente, aqui eu já cortei a abobrinha, cortei ela assim em cubinhos E aqui eu já cortei o tomate e cebola também E aqui eu já cortei a abobrinha, cortei a abobrinha, cortei a abobrinha, cortei ela assim E aí 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 Ó gente, tá quase pronto Então vocês vão pegar um garfo e vão fazendo assim, ó Pra poder ver se tá mole, ó Aí se já tiver mole Já tá pronto Já pode desligar o fogo E o meu aqui já tá pronto já Então gente, ó Já tá aqui, já coloquei minha comida Aí Só tá faltando aqui a banana, né Frita Vou mostrar pra vocês Mas aqui tá o A abobrinha Bife Arroz Arroz e feijão Gente, ó Bananinha frita Escorri bastante o óleo, né E tá uma delícia Agora eu vou almoçar E daqui a pouco Eu falo mais um pouquinho com vocês Voltei E eu já voltei assim, ó Com o cabelo lavado mesmo Pra finalizar esse vlog, gente Com vocês Eu espero muito que vocês tenham gostado De acompanhar aí um pouquinho do meu dia Já deixem um like de vocês, tá Se inscrevem no canal E compartilhem com os amigos de vocês Comentem os vídeos também, por favor Qual é o tipo de vídeo que vocês gostam Que vocês querem assistir aqui no canal Que eu gravo pra vocês, tá Então é isso Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau